O estádio municipal Irmão Gino Maria Rossi, o Manduzão de Pouso Alegre, foi palco no último sábado de uma partida da segunda rodada do Campeonato Mineiro de Futebol Americano. Diversas pessoas estiveram no local para torcer pela equipe pouso-alegrense Gladiadores, que recebeu a visita do time Locomotiva de Minas, de Belo Horizonte. Primeira vez que jogaremos contra a Pouso Alegre, então a expectativa de conhecer o estilo de jogo deles, conhecer a forma como eles jogam, conhecer os jogadores que estão presentes e a gente está bem confiante na vitória. A equipe da capital mineira conta com 120 atletas e 50 deles vieram para o jogo realizado no sul de Minas. De acordo com o treinador, os treinos são realizados três vezes por semana e algumas táticas foram montadas especificamente para o jogo contra os Gladiadores. Quatro meses trabalhando direto, nos preparando para a partida e nos dois últimos treinos a gente prepara focado para esse jogo de hoje. Então os dois últimos treinos nossos foram pensando no Gladiadores. O Minas Locomotiva da cidade de Belo Horizonte, que enfrenta hoje o Gladiadores de Pouso Alegre, ocupa o segundo lugar do Campeonato Mineiro de Futebol Americano. No topo da chave aparece o Berlândia Lobos e na terceira colocação Empatinga Tigres. Já na lanterninha do campeonato está o Gladiadores da cidade de Pouso Alegre, que busca na partida realizada hoje aqui no estágio do Manduzão, uma vitória para reverter esta situação. Para disputar a partida e chegar a tempo em Pouso Alegre, os jogadores do Minas Locomotiva tiveram que sair da capital mineira no início da madrugada de sábado e percorreram mais de 370 quilômetros até o destino final. E mesmo com cansaço físico devido a longa viagem do time adversário, os jogadores do Gladiadores não viam isso como uma vantagem para o time pouso-alegrense. Mas a gente não pode entrar em campo pensando nisso, a gente tem que pensar que eles vão vir para cima de qualquer jeito, independente de viagem, a gente tem que entrar e fazer o nosso jogo mesmo, jogar como se eles fossem daqui, pensar bem na parte técnica só, a gente não pode pensar muito no psicológico deles não. Os atletas do Minas Locomotiva já previam que o jogo seria bastante competitivo e mesmo com o cansaço da viagem, eles estavam bem preparados para a partida. A gente tenta de alguma forma utilizar a nossa experiência para reverter um pouco o impacto do cansaço. A gente chegou cedo aqui hoje, pôs descansar um pouco antes do jogo, fizemos um almoço mais cedo e agora estamos 100% para o jogo. Vamos com tudo, utilizando a nossa experiência, todos esses anos de bagagem que a gente tem para cima dos Gladiadores e sair daqui com vitória. A equipe Gladiadores de Pouso Alegre, que estreou no campeonato mineiro com uma derrota para o Berlândia Lobos, garante que aprendeu com os erros da primeira partida. A gente pensou bem nos nossos erros do jogo e procuramos trabalhar sempre em cima dos erros. A expectativa sobre esse jogo é a melhor, a gente procura não errar agora com os erros que comentamos no Berlândia, foi nosso primeiro jogo full pad, a expectativa é melhor porque agora a gente está com um pouco mais de experiência e que hoje vai ser ainda melhor. Já o Minas Locomotiva entrou em campo buscando uma segunda vitória na competição de 2012 e estão em busca do bicampeonato mineiro de futebol americano. A gente veio de longe, a gente veio para ganhar, a gente está trabalhando para ganhar esse campeonato, para levar esse campeonato adiante no nosso segundo campeonato, conquistar o bicampeonato nosso.